Um time de atletas suíços, fazendo parte do campeonato, ganharam um integrante de quatro patas durante a corrida. Os quatro atletas, cansados e com fome, sentaram para um lanche rápido e foi aí que o cão apareceu. Um dos membros do time, Mikael Lindnord, notou que o cãozinho estava com um olhar miserável, e sentindo pena dele, ele compartilhou um pouco da sua refeição. Pensando que tudo havia acabado, o time ficou surpreso quando se deram conta que o cão, os estava seguindo durante toda a corrida. Enquanto o grupo chegava nas etapas finais, o cão ficou amigo da equipe e eles decidiram lhe dar o nome de Arthur. Arthur ficou ao lado da equipe, mesmo nos momentos e tarefas mais difíceis. Ele nadou com eles, subiu colinas e atravessou trilhas de lama. O time estava preocupado pelo bem-estar do cão, e tentaram fazê-lo ficar pelo caminho, mas Arthur estava determinado ao ficar com a equipe. O grupo não teve escolha além de aceitá-lo como parte do time. Eles inclusive pararam para descansar quando o cão ficou preso na lama, e estava muito cansado para prosseguir. Depois de seis dias, o time terminou a corrida e o cão estava com eles. Eles levaram o novo amigo para um veterinário fazer uns exames. Micael soube que eles não poderiam deixar Arthur para trás depois de tudo que passaram juntos. Então ele foi adotado e levado para a Suíça. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma